A saúde do município ganhou um reforço na manhã desta terça-feira. Em seu gabinete, o prefeito Bruno Siqueira se reuniu com a mesa diretora da Câmara Municipal e recebeu a devolução aos cofres públicos de 800 mil reais economizados pelo legislativo ao longo deste ano. Bruno informou que os valores serão totalmente investidos na saúde. Essa é a segunda devolução realizada pela Câmara Municipal em 2015. Anteriormente, o repasse foi de um milhão de reais, também alocado na pasta. É demonstração do trabalho austero que a mesa diretora da Câmara Municipal tem realizado na condução da nossa Câmara Municipal de Juiz de Fora. Nesse sentido, nós vamos poder, nesse final do ano, que é o momento onde há uma escassez de recursos, porque nós estamos pagando o 13º, estamos pagando o salário dos servidores, nós vamos poder utilizar esses recursos, principalmente na área da saúde. Então, é uma satisfação receber e verificar que o nosso legislativo está contribuindo para poder ajudar nas finanças municipais. A área da saúde é uma área muito importante. Nós estamos deixando de receber repasses, principalmente do governo federal, para esta área. Nesse sentido, todos os municípios brasileiros, os estados, estão com falta de repasses federais para poder atuar na saúde. Então, é um dinheiro que vai possibilitar que possamos fazer pagamentos, inclusive, aos nossos fornecedores, para termos a saúde do nosso município neste final do ano da melhor forma possível. O presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Matos, disse que os membros da Câmara vão continuar economizando para devolver mais recursos no próximo ano. Ele também comemorou o anúncio feito pelo chefe do Executivo em direcionar o valor integral à saúde do município. A gente sabe da seriedade com que o prefeito trata o dinheiro público e nós estamos fazendo essa devolução na confiança que eu tenho certeza que esse dinheiro chega na hora importante, que o prefeito vai fazer o melhor uso dele. No final do ano, a gente sabe que o orçamento da prefeitura é muito apertado, os fornecedores ficam em cima para receber. A gente espera que esse dinheiro possa ser usado para quitar um pouco dessas pendências da prefeitura e seja bem empregado. A gente tem certeza que ele vai ser muito bem empregado. A gente tem certeza que ele vai ser muito bem empregado. A gente tem certeza que ele vai ser muito bem empregado.